Oi minhas migas e meus migos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Glória a Deus, gente. Primeiro vlog completinho aqui em casa, né? Já em Curitiba, glória a Deus, gente. Nossa, a gente tá muito feliz de estar em casa de volta, né? Continuar, né, gente? Arrumar nossa mudança, né? Nossa nova rotina aqui nessa cidade nova que a gente nem conhece ainda direito nas coisas e vamos conhecer tudo tudo com vocês, né? Tá de noite, chegamos hoje de viagem, né? Pra quem acompanhou o vlog anterior, viu que eu cheguei, né? Falei que ia fazer alguma coisa aqui na Jovem, né? Comer e tudo mais. A gente fez, vou até mostrar pra vocês. Olha só, a Jovem estreou aqui a panela nova, que eu nunca tinha usado essa grande. Jovem fez o arrozinho aqui, tá vendo? Pra gente almoçar. E aqui eu fiz uma carninha, tava gelada. Fiz uma carninha cozida, gente. Quando eu cheguei ainda deu tempo, a gente almoçou. E sabe o que a gente vai fazer? Dormir. Caímos na cama, eu, Lucas, Lara e Jovem. Dormimos até, eu acordei lá mais ou menos 8 horas da noite, levantei umas 9 horas da cama, né? E tomei banho, né? Aí o que acontece, né? Agora à noite a gente resolveu pedir uma pizza pra gente poder comer aqui, né? E jantar, né? Pizza e conversar ali na mesa. Porque sim, gente, nem contei pra vocês quando eu saí daqui, né? Mas tem uma mega novidade pra poder compartilhar, que é a nossa mesa nova, as cadeiras novas. Na verdade, a nossa mesa, o nosso tampo da mesa, tá pra chegar, né? E quem enviou pra gente as cadeiras e tá aí vendo o tampo é a Capesberg. Sim, gente, a Capesberg é uma loja maravilhosa, né? De imóveis, inclusive, se você não vai olhar aqui, ó. É da Capesberg, né? Que a gente pergunta. Eles enviaram pra gente, né? É cadeira e mesa. É, veio o pezinho tudo certinho. Aí, enquanto o tampo não chega, a gente improvisou com o nosso outro tampo da mesa que a gente tem aqui, né? A mesa do escritório. Colocamos em cima, né? Pra poder usar por enquanto. Mas assim que chegar o tampo de vidro todo lindo, eu mostro pra vocês, tá? E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês verem como é que é a cadeira. Olha que lindeza, minhas migas. Olha, o pé é esse aqui, tá? Só o tampo que a gente improvisou aqui. Colocamos isso aqui por enquanto. Mas assim que chegar o nosso completinho pra vocês. Olha só, foco nessa cadeira linda. Olha o tecido que macio. Parece o tecido do meu sofá. É cinza. E olha só os pés giratórios que ela tem, tá vendo, ó? Bem reforçados, tá, gente? E o melhor de tudo que você pode tirar. Essa capa pra poder lavar, ó. Tem um zíper aqui, tá vendo? Depois a gente vai mover a capa pra poder lavar. E amanhã de dia eu mostro pra vocês a menor cor dela. Que agora tá de noite e você não consegue ver a cor real. Mas é um cinza. E eu amei porque ela gira, gente. Olha que chique. Bem confortável, né? Bem aconchulada, olha. Linda demais. Depois eu mostro pra vocês completinho. Assim que chegar o tampo a gente faz outro vídeo. Mostrando completo como é que ficou, tá? Só que isso é jantar porque eu não mostrei pra vocês antes. Vocês vão perguntar, ai, dentro das cadeiras aí. Então eu tô falando aqui, né? Que foi a Capes Bag que veio pra gente. Inclusive, tá aqui meu agradecimento, né? De coração mesmo pra toda a equipe da Capes Bag, né? Que vieram tanta coisa linda pra gente. Nossa, que Deus abençoe muito vocês cada vez mais. Que Deus vai prosperar grandemente a empresa de vocês, tá bom? Tô apaixonada por cada coisa. Eu já conheci a marca há muitos anos. E tô feliz de poder ter as cadeiras também, né? Da Capes Bag. Muitos móveis, né? O rack, os guarda-roupa. Gente, Deus abençoe grandemente. Pra quem não viu, tem vídeo, né? Montando rack, montando guarda-roupa. Eu não, jovem, né? E eu vou deixar o link da Capes Bag aqui, tá bom? Você entra no Instagram. Segue eles. Vale a pena, gente. Os preços dos móveis são ótimos. E os móveis são móveis que duram anos, tá? Quem tem sabe, né? Eu até vi uns comentários aqui falando, né? Que também tem armários da Capes Bag com as migas aí. E falou assim que tá durando muito tempo, né? Nesse meu, já mudei várias vezes, ó. Tá intacto o meu armário mesmo, né? Enfim, agora vamos comer nossa pizza. Ó, pedimos aqui a pizza, né? E veio um brotinho também. E uma refrigerante, né? Essa vai ser a nossa primeira janta da Casa Nova. E olha só. Gente, essa pizza aqui em São Paulo, a gente conhece como pizza calabresa, né? Que é calabresa e cebola, né? É a massa. E aqui, sabe como é que é o nome, gente? É uma curiosidade que eu fiquei, assim, bem, assim, bem, tipo, nossa. E aqui, gente, sabe qual é o nome dessa pizza de calabresa que a gente chama em São Paulo? É francesa. Que diferente, né? E essa aqui é de banana com leite condensado e mussarela. E tem uma farofa especial, que eu não sei o que é. E a borda é recheada com chocolate, gente. Pensa como deve estar gostosa essa pizza. Tá com uma cara ótima. Essa farofinha, ó. Bonita, né? E a borda é recheada. Fecha aí, Lucas, pra não esfriar, tá? Espero o papai vir, tá? Então, gente, essa aqui, ela vem com mussarela por baixo, né? Só a única diferença é essa. Aqui em São Paulo não vem mussarela. Vem só molho, calabresa e cebola. E aqui, essa francesa, vem um pouco de mussarela embaixo. Na massa, né? E a calabresa e cebola por cima, e o orégano. Hum. Vamos comer aqui. Vou esperar só o jovem, que tá tomando banho, né? E aí, Lucas? Tá feliz, tá em casa? É. Muito? É. Você já brincou com seus brinquedos? É. Eu brincou, papai. Hum. Porque eu quero beber. Mas porque eu quero beber, mãe. Beber o quê? Beber o quê? Beber o refri com mão, caldela. Fala, o que você quer? É. Quer beber água? É. É? Beber água. Gente, vocês não reparem bagunça na minha casa, né? Vocês sabem que eu não terminei de arrumar a minha mudança. Eu tenho várias coisinhas fora do lugar. Mas a mãe foi acordar cedo pra poder dar um jeito dessas coisas aí. Estou gravando pra vocês aqui porque eu fico feliz, sabe? De ver os comentários e vocês falam assim, Dani, sua rotina é super simples, mas eu amo. É uma rotina que inspira a minha família, que inspira a gente. Eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo carinho, né, gente? Cada comentário maravilhoso. Deus abençoe grandemente a vocês. Eu fico muito feliz por isso que eu tô gravando aqui pra vocês hoje, nossa noite, né? Olha, gente, essa água aqui que a gente comprou pra poder trazer na viagem, né? E sobrou esse tanto, ainda bem, porque a gente vai tomar. Porque, gente, amanhã nós vamos instalar nosso novo filtro, né? Acho que amanhã, amanhã ou depois da manhã. Eu vou pegar água pra você. E aí a gente vai instalar, né, pra poder a gente conseguir tomar água normal, assim, filtrada, né? E é isso. Enquanto isso, a gente tem que comprar água, né, gente? Pra poder tomar, né? Hoje aqui não tá muito frio, não. Tá fresquinho, sabe? Tá um tempo bom. Tá gostoso. Tá muito bom mesmo. Olha, o Joby chegou aqui. Dá um amor. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Acabei de tomar um banhozinho agora. Vamos comer a pizza, né? É, isso aí, encher a barriguinha. Vamos já dar uma pizza pra nós. É. Então é isso, gente. Vamos comer agora a pizza, né? Pra depois a gente dormir de novo, né, Joby? Pra você casar mais um pouquinho. A gente tá com a cara amassada de sono ali, né? Mas amanhã vamos acordar revigorados, porque, né? Dormir a noite toda é melhor, né? Vamos continuar a luta aqui, hein? É uma das coisas. É isso aí. Vamos lá, então, comer. Obrigada. Tchau. 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 Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Tudo bem? Ai, gente, que alegria de acordar aqui em casa hoje. Nossa. Sabe quando você acorda, você pensa que vai em outro lugar? Quando eu lembrei que eu tava em casa, eu falei, meu Deus, eu tô aqui, glória a Deus. Acordei, tá um friozinho, né? Tá mais gelado. Mas lá fora tá um solzão daqueles. Olha isso. O sol que tá, gente. Mas daqui a pouco esquenta, né? Acho que é porque eu acordei agora também. Tava debaixo das cobertas, né? Já botei água do café. Fazer um cafézinho pra gente tomar, né? E aqui tem algumas coisas ainda de comida. A gente não vê se compra, né? Que dá pra ver pra vocês. Mas tem algumas coisinhas aqui, ó. Né? Porque dá pra gente se virar pra tomar café hoje. Agora esse pão aqui, acho que não presta mais. A gente comprou pão antes de... De... Deixa eu ver a validade. É, já venceu. Já venceu. Vou tá tirada aqui. Tem bolacha, mas eu vou ver se o jovem vai comprar pão. Na padaria que tem aqui perto, né? Se ele for, a gente come um pãozinho coritibano hoje, né? Tem roupa que poder lavar também, tá vendo? Vou já ligar a máquina. Deixa eu ver se tá ligado na tomada. Ah, já tá ligado na tomada já. Eu vou já colocar pra poder bater, gente. Adiantar algumas coisas. Aproveitar esse sol. Eu tenho que ir no mercado comprar. Sabe o quê? Ou no mercado... No mercado da Shopee. Tava pensando em comprar um varal pra poder estender roupa. Porque eu não tenho nenhum. E com esse solzão, dava pra colocar lá em cima na laje. Né? Mas enfim. Ó, gente. Esse sabão aqui, ó. Bem benchmark. Que é do Suns Club. Que eu comprei. E é um sabão que eu gosto bastante. Pô, de lavar roupa. O Michael indicou, né? E eu gostei. Eu usei lá na casa dele. E eu vou usar esse sabão pra poder lavar roupa. E esse amaciante aqui, ó. Que eu comprei também na Suns Club. Tava um preço muito bom. Foi... Acho que foi 39 reais. Ou foi 40 reais. Uma coisa assim. E tem 5 litros, gente. E é aquele que tem cheirinho de bebê, sabe? Então eu gosto bastante dessa combinação. Eu só... Eu sempre faço a medição por essa tampinha aqui, ó. Eu não lembro, gente. Eu colocava duas ou três tampinhas dessa. Só que agora eu esqueci, né? E aqui a gente faz assim. Pode virar. E apertar aqui, ó. Que já sai aqui. Ó. Vendo que prático. A máquina cheia de roupa, eu colocava duas ou era três. Eu acho que uma só é pouco, sabe? Então... Vou abrir as roupas. Essa máquina, ela tem 17 quilos, né? Então pensa bem, né? Só uma tampinha. Essa aqui não vai lavar nada. Então eu gosto que fica um cheirinho bom. Enquanto a água tá neima e não for pra poder fazer, vou adiantando essa parte. Vou recolher algumas roupas também que tá aí na casa. Essa aqui tá mais roupa, né? Essa máquina cabe muito a roupa, gente. Então já aproveito e já lavo de uma vez só. Vou colocar três porque eu não lembro, gente, quantos que eu colocava antes de... E aí tá bom, né? Três tampinhas cheias. Agora o amaciante, coloco sempre uma tampinha grande. Porque esse aqui é grande, ó. Como é muita roupa, né? Máquina cheia. Máquina cheia. Prontinho, minhas migas. Agora eu vou ligar a máquina aqui, ó. Vou colocar no alto. Vou colocar no jeans, que aí fica no molho. Ó, gente, aqui a gente pode escolher, ó. Vou colocar 30 minutos só, tá bom. E dar início. Pronto. Aí ela vai bater agora a roupa aqui. Já coloquei aqui a garrafa, né? Manteiga e leite. O jovem foi ali na padaria buscar o pão. Né, gente? E é isso. Tá um sol daqueles hoje, hein? Faltou mesmo eu só ter um varal de chão pra poder estender minha roupa depois. Porque você quer tudo. Mas como eu não tenho, né, gente? Você não deu vontade de pegar o carro e ir em alguma loja comprar. Olha lá, você não fazia isso daqui a pouco, viu? Gente, eu deixei isso aqui mais arrumado, sabe? Só que a Mari, ó, o que ela fez. Colocou um monte de brinquedo aqui. Deixa eu ver se ela bagunçou a gaveta também. É, mais ou menos. Fica mexendo porque ela fica falando, Ai, meu guarda-roupa, não sei o quê. Ai, gente, criança, engraçado, viu? Olha aqui, já colocou uma mochila aqui do nada. Eu vou organizar depois de novo, né? Meu varal tá sendo esse aqui por enquanto, ó. Esse escado até que secou. As roupas que eu pendurei aqui ontem à noite. Mas hoje vai acabar com essa baguncinha aqui, viu? Ah, deixa eu mostrar pra vocês verem o que eu comprei aqui lá em São Paulo. É... Eu comprei na loja Besni. Eu dei esse espregador aqui, ó. Prendedor de roupa, né? Tava R$8,00, ó. Tá vendo? Não sei se é bom, né, gente? Jovem falou assim, ah, não leva não, que é pequeno, não sei o quê. Mas eu falei, ah, mas dá pra usar. É só pra poder prender a roupa no varal de chão, né? Então, não precisa ser muita coisa, né? Muito grande e tudo mais, né? Eu gostei esse, né? Eu queria que fosse tudo de uma cor, mas... Peguei dois por enquanto. Vamos ver se vai durar. Se não durar, a gente fez outro depois, né? Aí eu peguei esses dois aqui. Deixa eu aproveitar pra pegar esse aqui e guardar, né? Porque tava aqui desde ontem que tava fazendo a carne. O bom, gente, é que hoje tem almoço pronto, né? Então, já não preciso ficar fazendo almoço, né? Que aí dura muito tempo. Eu posso pegar e adiantar minhas coisas, né? Até levantei um pouquinho mais cedo hoje pra poder adiantar mesmo, né? Olha a água como é que cai forte, tá vendo? Ô, gente, tá vendo essas manchinhas aqui, ó? É manchado, não sai, gente. É uma pena, né? No vídeo dá pra ver mais ainda. Pessoalmente, dá pra ver um pouquinho menos. Mas manchou, não sei porquê. Se você for sabão em pó, a gente pega com a mão suja assim, às vezes. Não sei. Sei que manchou. Agora é só encher aqui, né? Pra poder bater minha roupa. Deixar bem que eu tô curiosa pra contar pra vocês se é bom. E vocês que moram em São Paulo, que tem a loja Besni, fica perto do Caixa, sabe? Quando você vai pagar as compras. Ai, deixa eu ver se dá pra usar. Ah, é bem frágilzinho. Ah, é forte. Assim, ele é frágil, material. Você pega assim, você vê que não é tão forte. Mas quando você pega o copo, você vê que aperta bastante, ó. E é isso que a gente precisa aqui, né? Segure a roupa. Agora, quando for roupa grossa, eu não sei se vai segurar. Que não cabe, ó. Mas enfim, né? Eu vou usar esse aqui por enquanto. Nem fará, eu tenho ainda. Mas vou usar esse aqui, você não vê que precisa de comprar outro melhor. Ou a gente compra. E agora eu tô gostando mais desse de plástico. Não gosto mais daquele de madeira, não. Então, vou deixar aqui guardadinho. Vou pegar um potinho, depois vou colocar dentro. Vou agora, minhas migas, pegar aqui os copos e os pratinhos pra gente tomar nosso café. E vocês vão vir onde tomar café? Aham, aham, aham. Vou tomar cafezinho com a Dani, migas. Meu, levantam. Levanta dessa caminhanda. Vai preparar nosso café, mulher. Ai, deixa eu ver pras crianças. Eu vou pegar. Acho que eu vou pegar essas xícaras também. Ah não, tem copo aqui, tipo, eu acho. Esquecido de algumas coisas, sabia gente? A gente esquece, tipo, um mês só, né? Que eu fiquei fora. Tem hora que eu fico meio assim, ah, como é que é isso mesmo? Até a máquina ali eu fiquei ligando, eu não sei. Fiquei, será que eu tô ficando certo? É assim, minha filha? A gente esquece de ser humano, né? Não esquece de ser humano. Eu tive filho, gente. Percebi que eu me esqueci mais. Das coisas. Ai, Jesus. É isso, esperar até chegar. Ah, a gente pegar. Pegar um pratinho também, né? Porque a gente coloca lá pra poder cortar o pão, né, gente? Vamos comer um pãozinho curitibano hoje, hein? Vou montar aqui a mesinha de novo, né? Aqui foi da pizza, né? Agora é do café da manhã. A gente tava pensando se desse pra poder ir hoje à noite fazendo as suas compras do mês. Só que acho que não vai dar, porque eu quero terminar de arrumar tudo primeiro aqui. Hoje eu vou pegar firme aqui, viu? Pra poder, a gente tentar organizar todas essas coisas aqui. Se ficar alguma coisa, vai ser o básico, sabe? Mas preciso colocar a cama do lado, aqui no quarto. Preciso arrumar mais coisas. Meu cabelo é esse senhor, hein, agora? Obrigada, papai lindo, meu fofão. Já chegou aqui com o pão, gente, ó. Tomar um cafezinho, vamos ver como é que tá esse pão hoje? Tá bonito, amor? Eu achei bonito o pão hoje. Pão de queijo é o pão, hein? É o pão de queijo? É. Oxi? Meu... Paralha. Meu Deus, que pão de queijo enorme, gente. Quanto? Gente? Dois reais cada um. Oxi, dois reais? Esse tamãizão? É o pão hoje. Nossa! Não, não, não é o pão. E o pão? Muito bonito. Bonito mesmo. Porque é o quê? Quanto. O que nós fazemos é o que nós fazemos Eu posso levar você em qualquer lugar Algumas, nós não serássemos Você vai ver me flying high Estar em suas blueas Nós não precisamos de ninguém Eu tenho você Já começamos aqui a organização do guarda-roupa Deu uma enviada aqui no chão, na bagunça Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui A gente já tava guardando as roupas do jovem Ele guardou o sapato dele aqui A gente tirou um paletó que tava aqui empatando pra poder fechar Vou colocar lá na cama do baú Aí ficou aqui com as camisas, né? Social Do lado de cá E, ó, coloquei meus sapatos ali embaixo Deixa eu deixar meio desorganizado Vou dar uma arrumadinha de novo Aí aqui, ó, vou arrumar um potinho pra colocar esses Cotonete que tá limpinho, né? Só que a caixinha rasgou Aqui falta terminar de organizar ainda, entendeu? E aqui Tá assim por enquanto, mas Tá organizado Vou botar as bolsas ali Ó, aqui os vestidos, né? Aqui na janela eu pendurei esse lençol pra secar Tá quase seco já Que eu lavei hoje já a roupa, né? Vocês viram? Mas tendi as roupas já por aí, né? Assim mesmo, tá quase seco, ó Tá vendo? E aí falta organizar essas baguncinhas aqui no lugar Pra cá Aqui eu tava guardando algumas coisas, né? Que eu dobrei também Toalha, fronha E aqui vai ficar algumas blusas, assim, grossas Tô achando Outra coisa que a gente vai colocar lá embaixo Junto com as outras Essas blusas grossas, entendeu? É porque, assim, aqui ainda não chegou o inverno, né? Tem dia que faz frio Essas blusas, assim, mais de pelinho Acho que eu vou usar mais no inverno Essa aqui também Ah, eu acho que deixa Vou deixar aqui por enquanto No inverno a gente coloca lá no guarda-roupa, né? Fazer assim Aqui eu vou estar trazendo mais panos Eu vou guardando aqui Que aqui é de sofá Que é nem sol, tá vendo? E é isso, minhas amigas Bora organizar aqui, ó O tempo hoje tá bom Tava sol, mas agora tá começando a aparecer umas nuvens, né? Mas eu vou continuar aqui Organizando aqui Pra poder ficar bem organizadinha Bem gostosa, bem aconchegante Por quê? Porque eu tenho uma novidade Vou receber visitas, né? Então É isso, né? Tem que deixar a casa bem arrumadinha Não só pras visitas, mas pra nós também Mas eu quero Terminar hoje Ou pelo menos tentar terminar hoje, né? Só que mais rápido Melhor pra poder amanhã A gente fazer a nossa comprinha Aqui pra casa, né? Que não tem nada Depois vamos vaziar aqui também O corte das crianças, né? Organizar pra lá as coisas E Colocar a caminha deles aqui Hoje ainda Job já montou Minha penteadeira, gente Tá vendo, ó? Só que aconteceu Uma coisa bem chata Que o espelho quebrou Tá vendo? Teve que tirar Eu nem sei como é que eu vou fazer, né? Porque a penteadeira sem espelho Como é que eu faço, né, querida? Vou passar aqui Com a cobertura do Chase Que ele ganhou do pai dele, né? Você gostou? É Chase? Sei lá como é que ele é Me fala Chase Acho que é Chase Esse cachorrinho É Chase? É? Então, gente Como eu tava falando, né? Aí, ó Eu vou colocar lá no meu quarto, né? Ela tá bem acabadinha, ó Porque na mudança, né, gente? Mas Por enquanto é isso, né? Que eu tenho, né? Claro que tá aqui Aleatório com a máscara Oi, amor Hã? Gente, já estamos aqui Esvaziando, né? Esse quartinho Pra poder colocar a cama Das crianças pra cá E Tem algumas madeiras aqui, gente, ó É que é de um armário, né? Aquela parte do Que coloca o micro-ondas Sorno, sabe? Se vocês lembram E não vai caber aqui, né? Aqui nessa Nesse apartamento Então a gente vai Desfazer dele, né? E aqui, gente Nós organizamos Todas aquelas roupas Que estavam no chão E passamos pra cá Essas caixas, né? Tem alguns recebidos aqui Que eu vou gravar pra vocês Em breve, né, amor? Que a gente não gravou ainda, né? Não deu tempo ainda, né? Ali no meio, gente Tá meio desorganizada Porque a gente só foi Colocando as coisas ali Pra depois organizar essa parte Tá bom? Porque aí é coisas pequenas, né? É E aí aqui tem algumas coisinhas Que é material do job Coisas de Tem câmera Tem um monte de coisa assim, sabe? Ferramentas Tudo mais Que nós vamos organizar Aqui dentro desse armário Linda Né? É Então É isso, né? Tá uma bagunça organizada Agora aqui, sabe? Passar uma vassourinha Varrir tudo Esse chão Ele é muito bom Tô gostando bastante A cor dele assim É meio beige, né? E ele é bem fácil De limpar, sabe? Ele É É gostoso assim Bem fácil de limpar mesmo Né? Eu passei a vassourinha aqui também, ó Pra ir dando uma limpada Mesmo Nas coisas aqui E aí Vamos pegar a cama Das crianças lá Que tá ali no canto Tá vendo? Colocar o pézinho E colocar pra cá Pra esse quarto agora, né? Mas aqui na sala Tem muita bagunça ainda A gente não vai conseguir Terminar agorinha Vamos terminar só de noite Eu acho Mas agora vamos pegar Firme aqui, né? Pra poder terminar As migas Agora sim, ó Quarto vazio Uhul De que é esse quarto? É meu É seu Gente, ó Vou proporcionar Tá? Acho que eu tô falando Do pessoal Pra poder vir colocar Telas aqui na janela Agora Deus também, né? Vou colocar Mas não tem que poder ficar Colocando essas telas aqui Minha filha Porque, ó Não dá não Sem tela não dá, né? Arrinha aqui Tudo chão, né? Vou passar um paninho agora Pra tirar essa manchinha Que tá aqui, ó E aqui o guarda-roupa Tudo certinho Falta guardar Algumas roupas ainda, né? Que tá na mala Tá cheio de roupa na mala Tem roupa secando ali Mas o que é isso aí, Larissa? Eu coloquei Minha guarda-chuva Qual é essa bagunça aí? Quem colocou? Hoje fui eu Porque eu quis Eu coloquei Pra ficar mais Espaço Pra ficar pulando Ó Nosso carro tá aqui Glória a Deus, gente Que bom, né? Chegou nosso carro Tá aqui bonitão Pra gente poder sair mais tarde Agora eu já vou trazer A cama pra cá, né? Pra poder colocar Colocou o pezinho ou não? Vou colocar quando chegar aqui Ah, tá Vai, vem Eba! Agora sim A gente vai dormir no quarto Uhul Aí sim, hein? Eba! Só abaixar a cama agora Eu vou dormir na minha cama? Vai dormir na sua cama Eu vou dormir todo dia nela Eu vou dormir no quarto Tava com saudade Da sua cama Tava com saudade Eita Que bela Eu vou estar feliz Meu Deus Me colocou Calma, gente Deixa eu colocar aqui No meu lugar Ai, Jesus Que isso? Que invocação é essa? Eu vou ficar Ótimo espaço aqui Da cama do guarda-roupa Só porque aquele pedacinho Lá embaixo ainda Ah, mas vamos colocar Aqui na televisão, né amor? Pra poder ficar Legal pras crianças aqui Assistir o YouTube Bem aqui É Mas eu quero bem aqui, ó Aham Aqui A Lara tava me pedindo Um cantinho pra poder estudar Aqui no quarto Não cabe, eu acho Talvez, de repente Um pedacinho assim, ó Mas aí embaixo a cabeça, eu acho É Tem esse espaço aqui, ó Tá vendo? Tras a porta Deu certinho O tamanho do guarda-roupa Ficou ótimo Gostaram? Já travei a jamela ali, gente? Já, né? Que vai ter que ficar travada agora E aí depois que tiver as telas A gente pode abrir de normal Mas por enquanto não Evitar É Ficou lindo Agora vamos colocar essa parte aqui de baixo Se eu não tivesse nem sol Trocasse nem sol Peraí, tira nem sol Gente, olha A gente colocou aqui o ar-condicionado, né? Porque não tem outro lugar Pra poder colocar E com o tempo A gente vai ver Se consegue colocar No nosso quarto Esse ar-condicionado E olha a novidade Agora tem televisão No quarto das crianças Tá falando muito bonitinho da rua Nossa, gente Tá falando muito fofo aqui Eu vou colocar um paninho Pra poder forrar ali embaixo Que nem ar-condicionado Pra dizer que é a mesinha Vai mudar? A caixinha aqui Eu vou colocar ali pra baixo Fica mais bonito, sabe? Ah, tá Tá descendo, né? Direto É O fim, o fim aqui, né? Verdade Agora vou forrar aqui A cama da Mari, né? Com esse lençolzinho Sozinho Esse dedão Vou colocar pra lavar Porque tava enrolado Na televisão E tá tomando forma, hein, gente? Ó Devagarinho Tá acabando a bagunça, ó Glória a Deus, ó Olha meu quarto Tá vendo? Vamos colocar Minha penteadeira aqui, né? Nessa parede O jovem tem que comprar Um negócio desse aqui, gente, ó É um bocal Que fala, né? Esse aqui tá folgado Você coloca a lâmpada E cai Não fica a lâmpada, sabe? Vou ter que trocar E aqui, gente Ó como é bom Cama baú, gente Nossa Coloquei tapete Coloquei um monte de bolsa Ali atrás e embaixo Do tapete Cabe tudo aqui, gente Meu Deus É bom demais, viu? Fica tudo organizado Ih, ó Que foi? Você viu o quê? Hã? Você viu televisão aí? Você viu a televisão? Gostou, pai? Vem ver, Mari Uma surpresa no seu quarto Ó, já? Já viu? Você gostou? Ah, pai Já ganhou, pai Amor Vamos agora Forrar a cama da Lari Né, gente? Colocar um limpozinho aqui Já batido Tirar a poeira Tchau, tchau Pronto, minhas migas, olha como ficou com a arte das crianças Eu vou passar só um paninho, mas só depois mesmo, depois que eu terminar de limpar aqui o meu, né? Mas olha só, como ficou bom, gente Só me tá me agonhando aquele lençol que é da minha cama, né? Que ele é meio folgado Mas enfim, ó, aqui no canto eu forrei, olha como ficou bonitinho Coloquei o hipocotó deles, né? E ali uns ursinhos, né? Depois eu vou pegar mais ursinho pra colocar ali Forrei assim, ficou bonitinho, né? Aqui a televisão Aí a cortina, né? A gente colocou uma mala aqui e vai colocar outra aqui do lado A outra que a gente tem que tá vazia, tá? Então a gente achou que ficou um lugar bom aqui pra poder colocar as malas também E aqui a gente vai depois terminar de guardar as roupas No guarda-roupa, né? Que tem algumas roupas que a gente pegou da viagem, né? Lavou Aí eu vou guardar depois Mas ficou muito bom, né, gente? Bem aconchegante Gente, ó, coloquei fronhas aqui no travesseirinho deles, né? Que é do Lucas e aqui é da Lari E depois a gente decora mais bonitinho, né? Pra poder ficar com a carinha mais de criança Coloca alguma coisa na parede Depois a gente vai ver como é que vai fazendo aqui, tá bom? E de início ficou assim, né? E vou colocar um tapetinho aqui depois Deixar bem aconchegantezinho pra eles, tá? Que eles merecem, né? Na verdade, eu amei, amei, amei mesmo Ficou muito bom Hoje eles já vão dormir aqui já no quartinho deles, né? Então é isso, minhas migas Agora eu vou finalizar esse vídeo, tá bom? Vou continuar aqui, ó Só usando o saio da sala Vou continuar aqui pra poder ver se eu termino ainda hoje, gente Porque eu preciso terminar essa casa Pra poder ficar logo lindo, né? Muita coisa Mas, né? Pelo menos o quarto das crianças tá pronto O meu tá quase também, né? Ó Ai, que bom, né? Nossa Vou colocar aqui agora a cantinhadeira aqui Criado mundo ali E pronto Vou forrar minha cama Já vai ficar ok também Pra sala e pra cozinha, né? Que eu fiz de louco na pia Mas vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu amei compartilhar com vocês A nossa rotina de hoje Vocês gostaram muito? Então, ó Deixa o like Não esquece, tá bom? Que Deus me deixe abençoar cada vez mais Você e sua família E Deus nunca deixe faltar a paz, a saúde, o amor E o alimento na sua casa Vocês tão vendo ali, gente? Ó Que tá o cesto de roupa no banheiro Mas não vai ficar ali não, tá bom? Coloquei só por enquanto mesmo, tá? Que eu limpei, né? O de cima, o rosa eu limpei Falta limpar só o de baixo Mas eu coloquei ali por enquanto, né? Que a vaga já desvaziamos, né? E é isso Deixa o like aí, tá? Me segue no Instagram também Um beijão pra vocês, ó Amo vocês, migas! Até a próxima vídeo, amanhã E fui!